Muitas ofertas pra vocês, tá bem? Paropapapã! Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos gravar esse jogo aqui. Que cara é muito maneiro. Ele é tipo uma geografia. Esse aqui é o Irã. Georgia. Banderglas não é? Molengu não é? Não é tá? Ah, o Berquistão. Israel. Israel. Eliscocos. Coreia do Norte. Cazaquistão. Singapura não é? Siria não é? Não é, Siria. Afeganistão não é? Bahia? Não é? Aravitiana. Putz, querido. Paquistão. Japão. Maguilina. Não é Hong Kong. Boa. Coreia do Sul. Arábia Saudita. Na. Boa. Botão. Acho que é o... Um... Caio é difícil. Cazaquistão. Caraca, galera. Iraque. Osbergistão. Osbergistão. Galera, Emirados, né? Coreia do Sul. Galera, esse aqui tá muito maneiro. Não é Brunei. Não é o botão. Nem Siria. Nem Irã. Siria. Índia. Arábia Saudita. China. Irã. Rússia. Nepal. Pau. Isso, Diego. É muito difícil. Propaganda. Voltei. Voltei. Bora lá. Ô, mano. Cara, é muito difícil. Singapura. Singapura. Brunei. Indonésia. Turquia. Galera, se você não conhece os países que eu tô mostrando, esse vídeo é ótimo pra você. Não eu vou nem falar. De tão bom que eu sou, ó. Cara, é muito bom. Esse jogo é bem relaxante. Quando você precisa relaxar. Aquela boada. Você precisa dar uma relaxada. Você precisa relaxar. Aí, esse jogo... É rede-prima. Grudei. Tatíssimo. Galera, esse jogo é muito maneiro. O nome dele eu não sei. Não sei o nome dele. De novo. Sri Lanka. Armênia. Derrivanche. Singapura. Uh. Líbano. Esse é o Macau. Meu Deus. Já. 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 isso aqui é bom estônico esse aqui é o Brasil cara mandeiglas lituana 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 Hungria Egito Sri Lanka Índia Canadá estou em direto aqui Malta Paquistão Papua é difícil falar esse nome Papua Nova Guiné Papua Nova Guiné ae Papua nossa é muito difícil Papua Nova Guiné ae Albânia Reino Unido Senegal eu vou pagar galera eu não aguento mais para pagar no iFood nesse jogo antes estava dando domilíngue estava torcendo para ter ouro estava difícil botão Papua Nova Guiné ae ae sim ta indo Equador a gente galera galera esse vídeo ta sendo muito maneiro ta sendo para mim um dos melhores eu quando eu gravo para vocês eu fico muito feliz muito feliz galera ta muito maneiro Áustria aqui Áustria Líbano Países Baixos que é Holanda Tô com nada tô com tudo tô com tudo tô com nada não Vim Inglaterra Inglaterra Israel Vaticão Japão Venezuela ae ali então é esse aqui Nova Zelândia Angola, ai meu Deus Olha aqui, ó, Papua Nova Guiné Ai, já peguei no jeito Moçambique Vou ganhar pela segunda vez na história Preparo o coração Gosto de uma guiné vitória Acerta o jogão Cheio de fé Quer ter o mundo Vencer os Red Galera, eu nunca mais Eu nunca mais vou amar o Ceará Cara, essa é uma onda fácil Muito, muito fácil Se repetir vai deixar fácil Ih, tá fácil Galera Eu não sei o que tá acontecendo Por favor, ganha Só faltou um Piu Ganhei Ah, não Ah Não quero continuar, não Quanto dia que eu tenho Eu não tô usando Teste fácil Ah, esse aqui Cara França Esse aqui é maneiro Cadê o F Cedilha A Japão Japão Ah, esse aqui é meu Brasilzão, né Sou carioca raiz Alemanha 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 é um nome grande, hein Achei 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 X Quase pertinho no N Isso aqui é grande Estados Unidos Estados Unidos Ah Ei Boa Galera Eu tô amando fazer esses vídeos com vocês Agora galera Eu só vou mexer mais quatro Eu já vou mexer Eu já vou mexer Dois S Cadê o M? Cadê o M? Cadê o X? Mexe Su Galera, essa é a última Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E fui!